Um dos maiores obstáculos para uma parcela dos estudantes universitários permanecerem nos estudos é a situação financeira deles e da família. Pensando nisso, a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, lançou editais de programas de auxílio financeiro para moradia, creche, alimentação, permanência estudantil e de acessibilidade. De acordo com os editais lançados pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, as inscrições são para os seguintes programas. Auxílio moradia com 200 vagas, auxílio creche com 90 vagas, auxílio alimentação com 800 vagas, bolsa permanência com 110 vagas e bolsa de apoio aos estudantes com deficiência, que disponibiliza 35 vagas. Segundo a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da UEMA, Ilka Serra, qualquer aluno regularmente matriculado na instituição pode concorrer a uma das vagas. Todos os alunos, na verdade, têm acesso. No entanto, são alunos que podem comprovar essa vulnerabilidade, que vai poder concorrer a esses auxílios. Então, ano passado tivemos quase 5 mil alunos inscritos nos nossos editais. Nós aumentamos o número de vagas, esse ano nós temos 2.200 vagas, anteriormente tínhamos 1.800. Há uma necessidade grande de crescer essa quantidade de vagas dos nossos auxílios, mas a gente acredita que a gente atende a um público significante. Os candidatos podem se inscrever para concorrer ao auxílio até o dia 26 deste mês. As bolsas variam de 300 a 500 reais. E cada aluno pode permanecer no programa por até 12 meses. As inscrições devem ser feitas na plataforma Sigue UEMA. Os alunos candidatos podem conferir a documentação necessária e outras regras para a seleção no site O estudante é responsável pelo acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo. A publicação do resultado parcial está prevista para o dia 27 de maio. O resultado final deve ser conhecido no dia 10 de junho. Falar do lançamento dos editais de auxílio é falar de um momento muito esperado pela comunidade estudantil. É um momento em que nossos alunos vão ter acesso aos auxílios que são disponibilizados pela universidade. Destacar que a universidade, entre as universidades do Norte e Nordeste, como universidade estadual, é uma das universidades com o maior número de auxílios na sua diversidade.